Mãe rapaz, Jô fez doce de morango, ô Francisco, como aqui um pedacinho desse doce, você não sabe que eu não posso comer doce, como doce rapaz, uma vez minha só não faz mal não, é mais demais você comer, como um pouquinho, porque você não comprou salvadinho pra eu, você não tá vendo que esse doce aqui tá na casa de Soraya, coma esse doce, escute bem, deixa atenção, você come um pedaço desse doce, porque você sabe né, se você não se sentir mal, eu vou e como, eu como um pouquinho também, coma logo um pouquinho, vai, deixa eu conversar. Já sei que Lúcia não é brincadeira, quer que eu coma doce, sem eu poder comer doce, ô Lúcia, só Lúcia, viu? Francisco, você deixa de palhaçada. Lúcia quer que eu coma doce, mordeu, ficar na pior, e ela não é boa. Quem ficar na pior, quer que eu, experimenta o doce logo, vai, deixa de conversa, coma um pouquinho. Não quero comer doce, não quero comer doce, quero comer salvadinho. Rapaz, come um pouquinho, rapaz. Eu comer doce, as coisas vão piorar pra mim, você sabe disso. Ah, você quer me dar doce? Ô Francisco, deixa eu lhe falar uma coisa, ó, entenda uma coisa, o diabético, ele não pode comer direto, mas uma vezinha só é nada demais, não faz mal não. Uma vezinha só não faz mal ninguém comer um pedacinho de doce, experimenta o doce, rapaz. Só que eu não quero comer esse doce, pronto, tá acabado. Tá velho, temoso, viu? Vou comer doce. É, ok. Ah, você quer que eu come esse doce? Lúcia, que minha fé é doada, né? Aconteceu que minha fé é doada. Que você passou mal, você quer que eu passe mal também. Ah, pois coma você. Que passa mal pra nenhuma, rapaz. É porque você tem que comer primeiro, do que eu. Porque caso você passe mal, eu já não vou comer. Ah, é isso, é. Acabou a história. Vamos lá, logo. O que você quer fazer com o comandante pra eu passar mal e ela não, tá vendo? Ai, ai. Ai, ai. Esses dois. Esses dois é uma resenha, viu? Olha, chorei agora de rir desses dois. Mas, rapaz, a Lúcia é esperta, viu? A mulher quer comer o doce, mas tá com medo, achando que tem alguma coisa no doce. Ai, quer que seu Francisco coma primeiro, porque se tiver alguma coisa, o pobre do véio que vai ficar na pior. Ai, meu Deus, essa véia não... Bom, eu acho que foi isso, né? O que deu pra me entender foi isso, né? Será que foi isso mesmo? Deu pra entender? Foi isso mesmo? Ela quer que ele coma pra ele passar mal e... Eu, hein? Tô não entendendo mais nada desses dois, mas que eles dois é engraçado, eles dois são, viu? Tá doido? Meu, hein? Tchau, tchau, tchau.